Pronto, estamos gravando já. Então, uma boa noite formalmente, gente. Hoje, na aula de hoje, a gente vai ver revisão para a Enem. Vamos tentar, então, ver esses três períodos, na Idade Antiga, na Idade Média e na Idade Moderna. Aparentemente, assim, assusta, né, de ser conteúdos bastante longos, mas a gente vai tentar resumir, estetizar, mas de uma maneira que vocês consigam se entender, consigam se achar no tempo e que seja de auxílio para vocês, né, na prova da semana rei que vem, né. A gente tem duas semanas ainda aí, quase, menos de duas semanas, né, para a primeira prova da Enem. Semana que vem, a gente vai continuar com revisão também do restante do conteúdo, né, Idade Contemporânea e Brasil, né, em todo o período que o Brasil se insere. Então, Marcelo, vamos lá. Bom, gente, hoje a gente vai trabalhar um conteúdo bem longo, como o Bruno falou, mas é um conteúdo que, geralmente, ele acaba caindo menos que os outros. Então, por isso, a gente vai dar essa revisão mais geral da história antiga, a Idade Média e também da Idade Moderna. Eu vou passar com você só um olho na linha do tempo para a gente relembrar algumas questões bem básicas mesmo e depois a gente vai fazer questão. Fazer questão, fazer bastante questão. Então, salve, Maria. Já chegando, vamos chegando. A gente vai fazer bastante questão porque é importante, né, povo? É um exercício, a gente tem que aprender a jogar o jogo. Então, a gente vai, praticamente, a aula toda fazer exercícios explicando por que está certo e por que está errado. Mas agora, então, eu quero explicar para vocês rapidinho, para a gente relembrar essa linha do tempo, que é uma linha cronológica, assim, de algumas idades que a história tem e que são separadas por alguns fatos e por algumas características específicas, tá? Então, o que acontece? A gente, tradicionalmente, separa a pré-história da história a partir de um contexto, a partir de uma questão muito básica que é o surgimento da escrita. Mas esse conceito de surgimento da escrita, ele acaba sendo muito questionado porque a gente já explicou para vocês que tu coloca tudo que não... Todas as sociedades que existiram e que não apresentaram a escrita como pré-história é como se elas não tivessem história. E, na verdade, a gente sabe muito bem que a história, ela era passada de diversas maneiras e não só pela escrita. Então, tradições horárias, danças, diversas formas coletivas de contar a história, sábios que conheciam linhagens familiares e linhagens de sociedade, tudo isso era considerado como pré-história e também diversas tecnologias que se desenvolveram nessa época. Não esqueçam também que a pré-história era separada entre pedra lascada e pedra colida, né? Ali se desenvolveu o domínio do fogo, se desenvolveu diversas tecnologias que a gente conhece bem e que são bem tradicionais da pré-história, né? Notem também que se a gente fosse fazer uma linha do tempo proporcional, a pré-história ocuparia todo o computador e mais um pouco, porque ela vem desde o surgimento dos hominídeos, o homo sapiens surge ali em 200 mil anos antes de Cristo e vai até mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo, tá? Pode passar para mim, então, Bruno, a próxima é um pouco falar sobre a Idade Antiga, que vai surgir, então, a partir do surgimento da escrita. Gente, só uma questão bem simples, esse surgimento da escrita a gente já combinou, não era nada de poesia, não era nada de escritas muito bem elaboradas, eram, basicamente, registros sobre trocas comerciais, o surgimento da escrita, as primeiras escritas que vão existir, são símbolos de trocas comerciais, trocas entre pastores e agricultores, que eram, geralmente, os ofícios dessas primeiras sociedades da Idade Antiga, tanto oriental como ocidental, né? Então, notem que não era uma escrita muito bem elaborada, não, não pensem que era uma poesia, uma prosa muito bem elaborada, tá? Mas, então, falando da Idade Antiga, vão ser diversos povos, ela vai se dividir entre a Idade Antiga Oriental e a Idade Antiga Ocidental. A Idade Antiga Oriental, ela é caracterizada por alguma, principalmente ali pela região do Crescente Fértil, a região entre o Rio Tigre ou Prates, que a gente conhece como a Mesopotâmia, a região também do Egito, que fica no norte, no nordeste da África, né? No Chifre da África. Também uma região tradicional da Pérsia, que hoje em dia é a região do Irã, também como também a região onde existiam os fenícios e os hebreus, que dariam origem ao povo judeu. Então, era uma região onde hoje a gente conhece como o Oriente Próximo, ali, o Oriente Médio, e que ali é muito importante a gente frisar também, em que já existia um surgimento de uma filosofia, um surgimento de alguns conhecimentos, que muitas vezes a história, por ser eurocêntrica, não dá muito valor. Então, a nossa sociedade, e esse conceito é bem importante, que a gente traz com vocês ao longo de todo ano, o eurocentrismo, ele vai valorizar muito a sociedade de Grécia e Roma, ali como considerando as primeiras civilizações com filosofia, com pensamento crítico, mas esses pensamentos, de onde viemos, para onde vamos, de onde somos, esses pensamentos de filosofia, de pensamento crítico, já existiam também na Antiguidade Oriental, tá? E essa sociedade de Antiga Oriental, ela era dividida principalmente, uma sociedade muito estamental, não existia como tu evoluir e tu ser um empreendedor, e nascer um servo, e tu conseguir se tornar um sacerdote, uma personalidade que tinha, desfrutava de poder nessas sociedades, né? Então, existia uma grande camada de servos, de uma servidão coletiva, amarrados à terra, existia também escravidão nessa época, é muito importante a gente diversificar essa escravidão, da escravidão moderna, que a gente conhece num período moderno da história, essa escravidão, ela não era vinculada com a etnia das pessoas, ela era muito mais relacionada com escravidão por dívidas, um escravo que era também comercializado, e também por comércio, dívidas e guerra, essas três questões... Exato, prisioneiros de guerra. Vamos ser os principais aspectos da escravidão antiga, tá? Na antiguidade clássica ocidental, a gente vai ter então Grécia e Roma, que vão ser então sociedades muito importantes, Grécia vai ser dividida principalmente entre Esparta e Esparta, que era uma região mais vinculada com os militares, mas a elite espartana era uma elite muito vinculada com guerreiros, uma elite que desde criança estava guerreando, mas quem trabalhava para esses caras ficarem lá guerreando eram escravizados, tá, gente? Em Roma, a mesma coisa, a base do modo de produção de Roma vai ser a escravidão, e Roma vai conseguir se desenvolver quando conseguir se expandir, conseguindo terras para ter um maior rendimento da sua agricultura, e escravizados. Então, Roma vai se expandir também, vai se tornar um império muito grande, conforme também vai angariando escravizados. E quando Roma começa a decair, é quando essas guerras começam a cessar, e esses escravizados e essas terras que poderiam virar a ser agriculturais também, começam a perder poder, e Roma vai começar a decair. É muito importante a gente... Pode falar, Bruno, que eu estou falando sem parar. O teu microfone, consegue botar, melhorar ele? Eu acho que está encostando no teclado, alguma coisa do tipo assim. Vamos ver. Está dando muita falha? Está dando meio que um eco, e de vez em quando dá uns barulhinhos de teclado. Não sei se o pessoal está percebendo. Eu acho que ele está solto. Como é que está agora? Melhorou. Melhorou? Uhum. Maria de caras já. Gente, sempre falem se o microfone estiver ruim. Falem, gente. Eu achei que era só para mim, mas eu fiquei pensando, vai que ele vai para os outros também. Mas entenderam até aqui, mais ou menos, o raciocínio ou foi em vão? Não, tá. Deu para entender tudo. Deu para entender tudo. Eu consegui, pelo menos. Tá? Estou indo ligeirão para a gente... Não, tá bom. O raciocínio não é só para a gente retomar uns assuntinhos, assim, tá? Outra questão muito importante. Em Roma surge o cristianismo. Uma seita, no início, clandestina, que vai ser perseguida no início. Logo depois ela vai ser a seita. E, num terceiro momento, ainda no Império Romano, ela vai se tornar uma religião oficial do Império Romano. Então, ela passa por esses três processos, de sendo perseguida, depois sendo aceita, e depois vai se tornar uma religião oficial do Império Romano, se tornando, então, essa mistura entre o poder terreno e o poder divino dessa religião. E Roma, também, além da crise do escarabismo, vai ter uma questão muito importante, porque começam a surgir o que a gente chama, tradicionalmente, de invasões bárbaras. Só que essas invasões, elas são de diversas maneiras, elas são também migrações pacíficas, que vão tomando parte da sociedade romana, e esses bárbaros, esses germânicos, esses povos que vêm do leste europeu, eles vêm, muitas vezes, fugindo de guerras, vêm fugindo, principalmente, de povos como os Hunos, que eram povos que estavam expulsando esses germânicos para o território romano, como eles também vão fazer, muitas vezes, parte do exército romano. Então, essas invasões bárbaras, elas são complexas, elas não são só invasões violentas, elas, muitas vezes, se confundem com migrações e que vêm povoar a sociedade romana. Então, a sociedade que vai tendo fim com essa crise romana, ela é uma mistura entre o fim da sociedade romana com esses povos germânicos que vêm surgindo do leste europeu, do centro europeu, e vêm povoando esse território. É importante a gente frisar isso também, né? História é processo, né, povo? Então, às vezes, a gente tem a sensação de que existia ali um escravo romano e, no dia seguinte, ela acorda a servo no medieval. Não é assim, a gente está falando de uma história de longa duração aqui. Então, são processos mais ou menos lentos e longos que a gente está falando aqui em alguns séculos. Então, isso que vai acabando, a gente vai falando em algumas frases rapidamente, mas esses são processos longos, tá? E isso vai acabar ocorrendo, então, que a sociedade romana vai se tornando cada vez mais fraca, juntamente com esse povoamento germânico, dando origem ao que a gente vai conhecer, então, como um... Pode passar para mim, Bruno, um processo que, de maior ruralização da sociedade, vai se tornar um pouco mais violento a vida nas cidades, um pouco mais inseguro a vida nas cidades, como também vão ocorrer o que a gente chama de colonato, que é um serviço no campo onde o servo vai acabar, o trabalhador vai acabar se tornando cada vez mais preso à terra e vão começar a existir uma maior diversidade de territórios com menos cidades e com mais locais rurais de desenvolvimento agrícola e quase que autônomos, tá? Isso não é uma verdade completa, gente, é muito importante a gente lembrar que a Idade Média talvez seja a idade mais mal falada nesse programa. Notem que ela é praticamente mil anos. Eu gosto de colocar que ela é basicamente do ano 500 ao ano 1500. Notem ali que é da queda de Roma de 476 à queda de Constantinopla de 1453. Fazer mil anos, tá? Quer falar, Bruno? Continua travando um pouquinho. Você tá de microfone? Se tu tirar o microfone vai ter barulho, será? Vamos ver. Vamos ver. Como é que fica agora? Fica o barulho de ventilador, mas eu acho que pode... Dá bom. Fala aí. Vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste. Tá, vamos seguindo, então. É, segue, daí qualquer coisa eu peço pra te retornar com o fone. Tranquilidade. Gente, então, a Idade Média, ela vai ser o período mais mal falado. Ela tá muitas vezes conhecida como a Idade das Trevas, a Idade das... A Idade das Trevas, a Idade... Um todo escurantista. Só que há mil anos, né, gente? Aconteceu muita coisa nesse período. E ela também é vista assim, porque nesse momento, a Europa Ocidental, ela deixa de ter um protagonismo no mundo. O mundo, como um todo, vai ter diversos desenvolvimentos, mas a Europa Ocidental vai ser caracterizada muito mais como uma periferia do mundo, porque a tecnologia desenvolvida em outros lugares vai ser mais elaborada que na Europa, vai ser um momento também em que a Igreja vai dominar boa parte dos conhecimentos, e isso vai fazer com que algumas tecnologias não se desenvolvam, mas isso não é uma verdade geral pra tudo. Então, a gente divide a Idade Média entre a Alta Idade Média, que é a primeira metade, e a Baixa Idade Média, que é a segunda metade. E a gente também divide entre a Idade Média Ocidental, que é o que a gente mais tradicionalmente conhece, a partir do feudalismo, a partir do domínio da Igreja, muito forte, como também a Idade Média Oriental, onde ocorreu outras questões. A Idade Média Oriental, ela vai ser caracterizada pelo Império Bizantino, que foi a continuação, era a capital de Roma do Oriente, a Bizâncio, que vai ser mais ou menos onde hoje é a Turquia, que vai se desenvolver, vai ter diversos desenvolvimentos científicos, tecnológicos, diferentes do Ocidente. E uma outra civilização que vai ter um grande êxito nesse momento vai ser o Islã, que vai ter um protagonismo muito grande, vai se expandir muito fortemente na Alta Idade Média, vai dominar a Península Arábica, vai chegar no Norte da África, e até dominar o que hoje é a Espanha e parte de Portugal. Então, o que a gente chama de invasões islâmicas, invasões muçulmanas, na Península Ibérica, eles vão dominar também por 700 anos boa parte da Espanha, do que a gente chama hoje de Espanha. Mas, na Idade Média Ocidental, então, a gente vai ver que ocorreu o que a gente chama de feudalismo, que é diversas propriedades, diversas propriedades coloriais que eram diversificadas, que não eram necessariamente vinculadas a algum poder maior, mais centralizado, e ocorreu essa descentralização com alguns avanços tecnológicos, principalmente no arado, na agricultura, na semeadura de plantas também, mas que, com o domínio da igreja, vai ter alguns limites importantes nesse momento. As pessoas, o que era a maior parte dessas pessoas? A maior parte dessas pessoas eram os servos vinculados à terra, como eu comentei, que já vinham ocorrendo desde o fim do Império Romano, no regime de colonato, e quem não trabalhava, que era pouca gente, era a nobreza e o clero. Era uma sociedade muito estamental, tá, gente? Então, a nobreza e o clero não trabalhavam, e tinham, principalmente a nobreza, vai ter o que a gente chama de as relações de suzerania e vassalagem, que eram relações vinculadas de dependência. muitas vezes vinculadas à guerra e à posse da terra. Então, um suzerano e um vassalo eram pessoas que tinham relações onde uma poderia lhe oferecer terras para a pessoa cultivar, e, em troca, a outra pessoa lhe oferecia proteção em momentos de guerra. Fico, nesse momento, fazia a guerra, a nobreza fazia a guerra, quem trabalhava no campo eram os servos, que eram vinculados à terra, não era mais escravidão, então era diferente, não era mais o domínio vinculado a uma pessoa, mas era vinculado à terra. Quando um nobre se mudava de cidade, muitas vezes, os servos se mantinham na cidade antiga daquele senhor que foi o Dauro, era uma sociedade muito experimental, sem mobilidade social. Se o servo trabalhasse muito, fosse um empreendedor, trabalhasse demais, não ia conseguir virar nobre, tá, gente? Na baixa idade média, só para a gente falar, então, agora um pouquinho, vão ocorrer alguns movimentos muito importantes que vão acabar ajudando a crise do feudalismo. Que movimentos eram esses? As cruzadas vão ser muito importantes, que vão ser um momento de expansão, do cristianismo e também de convenção do Islã, que estava cada vez mais se expandindo pelo norte da África, pela parte da Europa, como eu comentei com vocês. O renascimento comercial urbano vai ser muito importante também, então, algumas outras cidades vão começar a surgir nesse momento. Eram cidades, e é muito importante a gente lembrar, não eram as grandes cidades, por exemplo, Paris, no momento da da peste negra, eram uma cidade de 100 mil habitantes, eram cidades extremamente sujas, sem higiene, e por isso gerando, inclusive, uma epidemia muito forte. Inclusive, é importante a gente falar de epidemia, porque eu estou com uma cocelinha na orelha de que eu acho que epidemia é um assunto que pode cair nas provas, tá? Mas chegaremos ali. Então, a Baixa Idade Média vai ser caracterizada principalmente por esse avanço do cristianismo, buscando retomar boa parte do poder perdido por Islã, como também por uma nova classe em ascensão, que era uma classe chamada de burguesia. Os burgueses, eles vão surgir na Baixa Idade Média como grandes comerciantes, como uma classe que ainda não tinha um poder unido muito forte, mas que já tinha um poder de comércio, um poder de gerar lucro a partir de algumas atividades muito grandes. Esses caras vão conseguir durante dois, três séculos se manterem assim até dar o poder, até tomar o poder no que a gente conhece como Idade Contemporânea. Essa transição vai ser o que a gente chama de Idade Moderna, que a gente logo vai ver. Então, a crise do feudalismo vai se dar com essa ascensão da burguesia, com a servidão que vai ser cada vez mais sofrida, porque, conforme a aristocracia herdia poder para a burguesia, eram os cérebros quem sofriam as principais consequências desse momento dessa perda de poder na aristocracia, gerando o que a gente vai ver que vai ser o absolutismo para a gente. Até aqui, tudo bem? Beleza. Então, só para falar, então, da Idade Moderna, que a gente vai trabalhar na sequência, vai ser um momento, então, de expansão cada vez maior dessa burguesia, que vai conseguir, a partir das monarquias que vão se formar, gerando unidades de territoriais, unidades de comércio, surgimento mais de uma moeda unificada, de um território unificado, sem tantos impostos de territórios divididos, né? Então, a gente vai ver que a Idade Moderna vai ser caracterizada pela sanção da burguesia e uma queda de poder material da Igreja Católica. Isso vai se verificar principalmente com a Reforma Protestante, que vai ser um movimento dentro da Igreja, questionando o poder da Igreja por parte de alguns clérigos, como aí vão surgir diversas igrejas, a Igreja Luterana, a Igreja Protestante Calvinista e a Anglicana na Inglaterra também. Vai ser um momento de expansão marítima, onde quem vai ser, quem serão os pioneiros nessa expansão vai ser Portugal e Espanha, que vão ser as duas primeiras monarquias a se formar e essas monarquias vão conseguir gerar essas colônias, vão dominar essas colônias na América e aí é que a gente vai ver então o surgimento do que a gente conhece hoje como a colonização da América, América Espanhola por parte ali dos territórios do vice-reino da Prata, vice-reino do México, do Peru e também o território português que vai ser colonizado aqui e depois a gente vai ver que vai se gerar o vice-reino do Brasil até o Brasil se tornar depois um império, tá? Acho que é isso, né, Bruno? Para a gente não se demorar demais, a gente vai ver depois no fim da Idade Moderna o surgimento de diversos movimentos depois da reforma protestante como o iluminismo, como a revolução científica que vão ser movimentos extremamente importantes advindos também do humanismo, né, do humanismo que surge na Itália ali a partir do século 14, 15, muito forte com ideias não tão vinculadas à teologia, mas mais vinculadas à ideia do individualismo, do, inclusive também do heliocenterismo colocando o sol no centro da Terra e não mais a Terra como era visto a partir da Idade Média, né, então alguns movimentos muito importantes vão surgir a partir desses primeiros movimentos científicos e depois que filosóficos com o iluminismo também, gente. Tá bom, daí o resto a gente vai tudo ver que isso que o Marcelo falou agora e o restante também dos conteúdos nas questões, né, a gente vai então daí retomando conteúdos, retomando conceitos básicos de cada conteúdo conforme a gente vai fazendo então as questões. Podemos passar? Por mim, tranquilo. Tá, Vai, então. Gente, então essa é a primeira questão que eu vou ler com vocês, tá? Em 1929, o arqueólogo alemão Julius Jordan desenterrou uma vasta biblioteca de tábuas de argila com um tipo de escrita conhecida como cuneiforme, com 5 mil anos de idade, mais antigas que exemplares semelhantes encontrados na China, no Egito e na América. As tábuas estavam em Urubuque, uma cidade mesopotâmica e uma das primeiras do mundo às margens do rio Eufrates, onde hoje fica o Iraque. As tábuas não haviam sido usadas para escrever poesia ou enviar mensagens a lugares remotos. Foram empregadas para fazer contas e também para elaborar os primeiros contratos. O texto faz referência a um período muito conhecido da história da humanidade, na qual surgiram os primeiros registros escritos. A assinatura é a alternativa que corretamente descreve o contexto em que surgiu a escrita na mesopotâmia. Letra A. Os mesopotâmicos criaram a escrita como forma de se comunicar com os deuses, entralhando placas de argila que eram cuidadosamente depositadas no interior dos tempos religiosos. Letra B. O surgimento da escrita foi vinculado à criação de um sistema de educação, segundo o qual todas as crianças deveriam dominar o conhecimento das letras e dos cálculos. Letra C. As cidades da mesopotâmia eram separadas por longas distâncias, percorridas a pé por mensageiros que levavam caratas e ofícios trocados entre os governantes. Letra D. A evolução da literatura oral gerou a necessidade de registrar os textos poéticos declamados pelos grandes oradores da antiguidade clássica. E letra E. O desenvolvimento do comércio levou à criação da escrita utilizada inicialmente para realizar registros contábeis e firmar contratos. E aí? A gente não fez dotação, né? Não sei se precisa. Não sei como a gente vai fazendo, só espera a galera. Vamos fazendo, né? Vamos respondendo assim qual a alternativa que vocês acham mais correta. Tem medo de receberias, né? No chat daí. Todo mundo concorda com a Maria e a Irianaê também? E a Maria. E a resposta da galera está correta. Correta, muito bem, gente. Como a gente comentou, né? Sem segredo. As primeiras escritas não eram poesias, eram registros de comércio, registros de contratos. Sem grilo, né? Considerando isso, já dá bastante ferramenta para considerar que, tipo, as escritas não eram para Deus. E tem muito também essa noção, né? De achar que todo escrito antigo é uma poesia, é uma fábula. Tem vários chargezinhos, né? Dizendo, ah, era só uma lista de mercado, coisa do tipo. Um estoque, controle de estoque. Boa, gente. Olha, essa é do Enem de dois anos atrás. Quando se trata de competência nas construções e nas artes, os atenienses acreditam que poucos sejam capazes de dar conselhos. Quando, ao contrário, se trata de uma deliberação política, toleram que qualquer um fale. de outro modo, não existiria essa idade. De acordo com o texto, a atração política dos cidadãos atenienses na antiguidade clássica tinha como característica fundamental O ou A. Dedicação altruísta em ações coletivas. Letra B. Participação direta em fóruns decisórios. Letra C. Ativismo humanista em debates públicos. Letra D. Discurso formalistas em espaços acadêmicos. E letra E. Representação igualitária em instâncias parlamentares. E aí, gente? E aí? para a resposta difícil essa? Um pouquinho, um pouquinho complicadinho. vamos mudar a resposta, Marcelo? Vamos mudar a resposta. Gente, a resposta é a B. Essa questão é um pouquinho difícil porque as alternativas não necessariamente são erradas, mas ele está perguntando em relação ao texto. Então, ele está falando no texto a respeito da deliberação política que toleram qualquer um vale. Então, ele ali vai querer saber da participação direta nos fóruns. Essa era a democracia teniência, a participação direta dos cidadãos. Quando a gente fala da nossa democracia, a gente está falando da democracia representativa. Então, a gente vota em alguém para que nos represente. É diferente, entendeu? Por isso que não é a resposta aí, por exemplo, que está falando de representação igualitária. Entendeu? Por isso que também que não é, por exemplo, o ativismo humanista. Ele está perguntando a respeito do texto sobre a condição dos outros poderem se falarem e serem ouvidos na Assembleia. Essa é a função da democracia ateniense. Ela era todo mundo que podia participar? Não, não era. Os escravizados não podiam participar. Os estrangeiros não podiam participar. Cidadãos eram filhos de ateniense. Mulheres não poderiam. Essa era a democracia ateniense. A nossa democracia também é perfeita. Todo mundo pode ter condições básicas de direitos humanos, enfim, direitos de políticos. também não. A nossa democracia é representativa. É a outra dos 500. Na revisão a gente chega lá. Mas para a Grécia é isso. Tá? Entendido? Vamos para outra de Grécia. Enem 2012. No contexto da polis grega, polis era a sociedade de Estado da Grécia, não é só para lei disso. As leis comuns nasciam de uma convenção entre cidadãos, definida pelo confronto de suas opiniões em um verdadeiro espaço público. E a Ágora confronto esse que concedia a essas conversões da qualidade de instituições públicas. Gente, quem não lembra, Ágora era a praça pública de debates em Atenas, tá? Então, no texto está relatado um exemplo de exercício da cidadania associado ao seguinte modelo de prática democrática. Letra A, direta. Letra B, sindical. Letra C, socialista. Letra D, corporativista. E letra E, representativa. E aí? 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 Ninguém? Então, pense um pouco na anterior também. E eu também gosto também, se vocês conseguem se localizar mais no tempo, assim, na linha do tempo, como o Marcel estava mostrando no início da aula, vocês conseguem ver, por exemplo, a questão socialista e sindical. E a própria corporativista, já nesse momento, vocês acham esses conceitos, essas palavras existiam nesse período de grécia antiga, ou são palavras mais recentes ou coisa do tipo? Porque de onde é que vêm essas questões? A gente já teve as aulas de socialismo, ideologia socialista. bem mais recentes. Vamos lá, vamos ver a resposta. É direta, né? É bem parecido com a... Letra A, né, povo? Direta, representatividade direta, não é representativa, sindical socialista e corporativista, deve, já pensa século dezoito pra cá, dezenove pra cá. Então, letra A direta, manda... ... ... ... ... ... Uma de Roma e depois vamos pra Idade Média, já. Os escravos tornam-se propriedade nossa, seja em virtude da lei civil, seja da lei comum dos povos. Em virtude da lei civil, se qualquer pessoa de mais de vinte anos permitir a venda de si própria com a finalidade de lucrar, conservando uma parte do preço da compra e em virtude da lei comum dos povos, são nossos escravos aqueles que foram capturados na guerra e aqueles que são filhos de nossas escravos. A obra Instituías, do jurista Aélius Marcianus, do século XIII depois de Cristo, instrui sobre a escravidão na Roma Antiga. No direito e na sociedade romana desse período, os escravos compunham uma, letra A, mão de obra especializada protegida pela lei. Letra B, força de trabalho sem a presença de cidadãos. Letra C, categoria de trabalhadores unidos dos mesmos povos. Letra D, condição legal independente da origem étnica do indivíduo. E letra E, comunidade criada a partir do estabelecimento das leis escritas. E aí, como é que eram os escravizados em Roma? O que vocês acham? Muito difícil? A letra A, gente, no segundo texto que o Marcelo leu ali, o texto está alegando direitos, proteção à comunidade escravizada? que vocês conseguirem interpretar. Não nos parece, né? Existem cidadãos colocados como escravizados ali naquele contexto? Pois é. Vamos botar a resposta? A alternativa está colocando a força de trabalho que não poderia ser de cidadãos, né? No caso, os escravizados não poderiam ser cidadãos. Vou botar a resposta. Gente, a resposta dessa só poderia ser a letra D, que é uma condição legal, ou seja, dentro da lei, não legal de joia, né? Comissão legal de dentro da lei, independente da origem étnica do indivíduo. Essa escravidão de idiocô, como a gente comentou com vocês, a escravidão da identidade é guerra, comércio ou dívidas. Não importa a origem étnica da pessoa, é diferente da escravidão moderna que a gente conhece. Tá? Então, é a única alternativa que pode estar certa. As outras vão falar de trabalho especializado, vai ter trabalho especializado, poderiam ser cidadãos, não é dos mesmos povos, poderiam ser de diversos povos, poderiam ser dos romanos mesmo. Tá? Então, letra D, nessa. Muito difícil? Cadê o grito da galera? Cadê a galera participando? Vamos para a Idade Média? Vamos lá, vamos dar. Nas relações de suzerania e vassalagem dominantes durante o feudalismo europeu, é possível observar que, letra A, a servidão representou, sobretudo na França e na Península Ibérica, um verdadeiro renascimento da escravidão conforme existia na Roma Imperial. Letra B, Os suzeranos leigos, formados pela grande nobreza fundiária, distinguiam juridicamente os servos que trabalhavam nos campos que produziam nas cidades. Letra C, mesmo dispondo de grandes propriedades territoriais, os suzeranos eclesiásticos não mantinham a servidão nos seus domínios, mas sim o trabalho livre. Letra D, o sistema de impostos incendia de forma apesada sobre os servos. O imposto da mão morta por exemplo era pago pelos herdeiros de um servo que morria para que continuassem nas terras pertencentes ao suzerano. E letra E, as principais instituições sociais que sustentavam as relações entre senhores e servos eram de origem muçulmana, oriundos de longa presença árabe na Europa ocidental. E aí, E a resposta está corretíssima, Maria, muito bem, muito bem. Exatamente, a servidão não era trabalho livre, como tem uma outra alternativa ali dizendo, e os impostos quem mais pagava o parto mesmo dessa nobreza e desse clero eram os servos, os servos eram quem mais pagavam impostos, eram quem realmente incendia a carga tributária muito forte na Idade Média, tá? Então, corretíssima a resposta letra dele. Bruno, acho que vou fazer mais uma ou duas, daí vou para as turmas já, eu acho, né? Sim, é, tem 25 minutos, tchau. Senhor, já falei demais. Islamismo, falar uma da Idade Média Oriental, religião fundada por Maomé e de grande importância na unidade árabe tem como fundamento o monoteísmo, influência do cristianismo e do judaísmo observado por Maomé entre povos que seguiam essas religiões. Letra B, o culto dos santos e profetas através de imagens e ídolos. Letra C, o politeísmo, isto é, a crença em muitos deuses dos quais a principal é a lá. Letra D, o princípio da aceitação dos desígnios de Alá em vida e a negação de uma vida pós-morte. E a letra E, a concepção do islamismo vinculada exclusivamente aos árabes, não podendo ser protestados pelos povos inferiores. Lembram de Islã? Lembram das aulas de Islã? Não está difícil não, hein? O islamismo é uma religião politeísta, gente? O que vocês recordam? Lembra que politeísmo vem da palavra polid, multi, de muitos. Enquanto mono, monoteísmo seria um monarquia, um rei, monogamia, um amante, um esposo, uma esposa? Exato. Estão tímidos, estão tímidos a galera. Vamos para a resposta. Letra A, meu povo, monoteísmo. Gente, o islamismo não cultua ídolos e imagens. Eu lembro muito de um filme que passaram na faculdade em que era o Maomé e o filme inteiro era como se fosse os olhos dele, a imagem guiando, que eles não representam o Maomé, não representam com imagens o profeta, enfim. Então, e também não é uma religião politeísta. As três religiões monoteístas que surgem ali no Oriente Médio é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. então só pode ser letra A. Tá bom? Tá entendido? Estou muito quietinho. Deixa eu ver quantas mais tem tubas. Vou fazer mais essa e vou fazer a da peste. Daí chega. Qual é a da peste? É mais uma, eu acho. Coloquei várias, coloquei várias. Quer fazer essa aí? Pode ser, pode ser. Ah, tá. Eu nem cheguei a falar sobre as corporações de ofício, sobre as feiras na Idade Média, mas vamos lá, gente, importante essa para a gente ter uma base também sobre a questão do trabalho na Idade Média. As corporações de ofício eram organizadas com o objetivo de defender os interesses dos artesãos diante dos patrões. Letra B, proporcionar formação profissional aos jogadores esquidalgos. Letra C, aplicar os princípios religiosos às atividades cotidianas. Letra D, combater os senhores feudais. E letra E, proteger os ofícios contra a concorrência e controlar a produção. Tchananá, 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 Temos uma polêmica entre D e não faço ideia. E a resposta, gente, é letra E, proteger, elas serviam como proteção para esses ofícios, buscando controlar essa produção e também a concorrência. Essas corporações de ofício, elas eram muito importantes como forma que existiam entre mestres e aprendizes que iam realizando esses ofícios, como, por exemplo, um sapateiro, ele iria ser um aprendiz até ele virar um membro quando ele conseguiria fazer todo o sapato, desde a sola, desde todo o sapato mesmo, um carro, um braço, o sapato, então, essas corporações, elas buscavam esses ofícios, buscavam gerar essa produção, auxiliar os aprendizes, os mestres, eram quem auxiliavam esses aprendizes, e eles tinham, inclusive, as ferramentas, eles tinham as condições para se fazerem essas produções, diferente do capitalismo, quando os trabalhadores não detêm mais as condições e os instrumentos de trabalho de si próprio, nem também a terra onde produzem. Então, nessas corporações de ofício vão ocorrer esse controle de produção e da concorrência. Tem uma questão ali que fala defender os interesses, não, a formação profissional dos jovens fidalgos. Os fidalgos eram filhos da elite, a gente não trabalhava nessa época, lembrei bem, quem trabalha é cego, quem trabalha é pobre, e os fidalgos e a nobreza nessa época não trabalhavam, tá bom? Faziam guerra, vagabundavam, os verdadeiros vagabundos, né? Então, detraem como resposta. Eu já estou me passando no meu tempo. Não, não passa essa, Bruna, eu queria só falar da peste porque eu acho que é importante. Essa aqui, tá? Já falei demais, vocês já não devem estar mais aguentando. Mas vamos fazer o seguinte, leia o texto a seguir. A pandemia que ficou conhecida como a peste negra assolou a Europa durante o século XIV, considerável parte da bibliografia sobre a Idade Média dedica poucas páginas aos fenômenos relacionados a esse terrível fato que margou profundamente o ocidente, produzindo representações e símbolos que permanecem nos nossos dias. Segundo os cronistas, poucos acontecimentos foram trágicos com a doença, que por volta de 1347 teria sido a causa do desaparecimento de um terço da população europeia. O período entre 1300 e o século XVII ficou marcado pela interrupção na Europa de molestias oriundas da Ásia, provocada pelos movimentos populacionais e comerciais. A movimentação de agentes da peste e de agência da peste a partir dos nichos primitivos do sudoeste da China transcorreu através das rotas de caravanas pela Ásia e espalhou-se pelo continente a partir dos portos do Mediterrâneo. Partindo dessas informações apresentadas, é possível afirmar que a peste negra chegou à Europa por meio letra A, da vinda de chineses que queriam dizimar a população europeia para poderem se apropriar de suas matérias-primas e de suas rotas comerciais. Letra B, dos portos do mar Mediterrâneo que eram centros de proliferação de molestias. Letra C, das rotas de caravanas que vinham da China e de outras regiões asiáticas onde já havia presença do Bacillus Yerzi na peste agente causador da peste. Letra D, dos judeus que desde a idade antiga migraram para a Europa e foram considerados culpados pela peste. E letra E, de armas biológicas desenvolvidas na Ásia cujo objetivo era controle demográfico na Europa e na Ásia. E aí, para terminar com a idade média uma questãozinha de peste negra e vocês vão me dizer. O que você acha da letra A? Não parece uma mensagem circulada no WhatsApp ontem? Eu gostaria de ressaltar que essa questão ela traz uma questão muito polêmica para mim que vírus não tem nacionalidade, tá, gente? Vírus não tem passaporte, vírus não obedece fronteira. Então, o vírus não é chinês, sabe? Essa questão ela já tem esse problema que eu gostaria de falar. Mas, falando para a resposta certa, ela fala que o vírus já circulava na China e que provoca que os comerciais vinham para a Europa e a resposta vai ser a letra C que a partir dessas caravanas de comércio e de, enfim, de pessoas que traziam informações também, né, o vírus já circulava na região da China. Mas, lembrem comigo, o vírus não tem nacionalidade, não tem passaporte, então, umas questões que a vírus chinês não é bem por aí, tá? É isso, me despeço por hoje dessa... Falei demais já. Vai contigo, Bruno. Valeu. Então, é isso, gente. Muitas, dessas rotas e caravanas, elas tinham total interesse das elites europeias, né? Então, quem é que tinha o interesse econômico nessas rotas e por que essas rotas funcionavam, né? Então, é bem quase como uma hipocrisia, né? Acusar o outro como culpado da doença, sendo que tu se aproveitava muito, né? Quando estou dizendo, no caso, os europeus se aproveitaram muito dessas rotas comerciais. Vamos lá aqui. Tá. Então, vamos agora para o Renascimento, né? E dando continuidade, então, a esse episódio de períodos, né? da história. O Renascimento, então, vai ser mais, na verdade, um movimento cultural do que um período em si, né? Como Idade Média e Idade Modernação. Então, ele é um movimento que vai existir no final da Idade Média e no início da Idade Moderna, né? Então, ele vai meio que condensar a sua transição das duas eras. E ele vai, então, se basear em coisas que a gente vai discutir mais aqui na nossa questão. Quer falar, Marcelo? Não, não. O Renascimento, amplo movimento artístico, literário e científico, né? Então, ele abordava todas essas áreas, expandiu-se da Península Itálica por quase toda a Europa, provocando transformação em sociedade. Sobre o tema, é correto afirmar que, letra A, o racionalismo renascentista reforçou o princípio de autoridade da ciência teológica e da tradição medieval. Letra B, houve o resgate pelos intelectuais renascentistas dos ideais medievais ligados aos dogmas do catolicismo, sobretudo da concepção teocêntrica de mundo. Letra C, nesse período, reafirmou-se a ideia de homem cidadão, que terminou por enfraquecer os sentimentos de identidade nacional e cultural, os quais contribuíram para o fim das monarquias absolutistas. Letra D, o humanismo pregou a determinação das ações humanas pelo divino e negou que o homem tivesse a capacidade de agir sobre o mundo, transformando-o de acordo com a sua vontade e interesse. E a letra E, os estudiosos do período buscaram apoio no método experimental e na reflexão racional, valorizando a natureza e o ser humano. E aí? Eu vou pegar uma questão que eu sei que está errada, mas eu quero ver com vocês se vocês concordam comigo. Na letra B, houve o resgate pelos intelectuais e cientistas dos ideais medievais ligados aos dogmas do catolicismo, sobretudo da teoria teocêntrica de mundo. Teocentrismo é colocar a religião no centro, é colocar Deus no centro das ideias, no centro das ordens que acontecem e o resto vem a partir disso, a partir do que Deus quis, a partir do que está escrito nos dizeres religiosos e assim por diante. Vocês acham que vocês recordam da aula de Renascimento tinha a ver com isso? Tinha a ver com esse resgate de uma cultura católica, de dogmas católicos? Não, né? Ele vai ser justamente confrontar essas ideias na finalidade média, o Renascimento. A resposta certa é a letra E. Então, os cientistas, os artistas, enfim, os pensadores desse período vão se apoiar muito nesse método de experimentar as coisas para poder comprovar as suas teorias. Então, vamos fazer muitos experimentos. A gente vai ter, então, Galileu, Galilei, Leonardo da Vinci, como grandes nomes do período que vão fazer inúmeras invenções, inúmeras experiências. Algumas vão dar certas, outras vão dar muito erradas, mas vão ser na questão da experimentação que eles vão comprovar suas ideias, suas teorias. e vão se basear na reflexão racional, trazendo o homem e a natureza para o centro do mundo e se distanciando dessas concepções que se explica a vida, que se explica a humanidade através da religião. O que vai se explicar aqui vai ser a origem da vida, a existência, tudo através de teorias ligadas com métodos que se possam experimentar e se comprovar através desses métodos. Então, coisas mais matemáticas, mais físicas, mais ciências científicas, por assim dizer, e não baseadas em teorias religiosas, em teorias de fato católicas, como era a religião abrangente. E só uma questão bem pontual, muitos deles, acho que todos eram religiosos, não quer dizer que não eram religiosos, mas eles tinham essa investigação, esses métodos mais humanistas mesmo. Tinha suas questões e preferiam responder suas questões através de experimentar, de fazer um método, uma experiência, do que apenas aceitar a explicação para as suas questões de uma pessoa, de um bispo, de um papa ou da bíblia, por exemplo. Eles preferiam, então, uma área mais científica, a explicação mais científica. E a questão da ciência, a gente vai continuar com essa questão sobre revolução científica. O desenvolvimento da ciência moderna e experimental nos séculos 16 e 17 ocasionou aquilo que Max Weber, que foi um sociólogo, um importante pensador, denominou desencantamento do mundo, processo que, a longo prazo, invalidou as explicações fantásticas e mitológicas sobre os fenômenos naturais, pestes, epidemias, etc. e a substituiu essas explicações por explicações racionais e prováveis experimentalmente, como a gente estava falando antes na questão do Renascimento. Um dos efeitos desse desencantamento do mundo foi letra A, o retardamento do progresso tecnológico no século XVIII. Letra B, a expansão da cosmovisão muçulmana nas nações europeias. Letra C, o atraso do desenvolvimento urbano europeu. Letra D, a proliferação de epidemias como cólera e eletrospirose. E letra E, o desenvolvimento tecnológico industrial seguido do processo de higienização das cidades, bem como o crescimento urbano e populacional da Europa. Então, gente, o que é esse desencantamento do mundo, o mundo deixando de se guiar por textos religiosos e agora se faltando em experiências, em experimentações, o que vocês acham? Qual a alternativa? Como o mundo ficou depois desse desencantamento? Houve uma expansão da cosmovisão muçulmana nas nações europeias? A gente está falando aqui de século XVI, início da Idade Moderna. O Islã estava super avançado na Europa. Vocês lembram disso? não lembro. E como é que estava o desenvolvimento urbano nesse período de Idade Moderna, início da Idade Moderna? Como é que estava as cidades? A gente viu com o Marcelinho que no final da Idade Média as cidades estavam voltando à tona, né? Os feudos já não estavam mais tão em alta. Ninguém respondeu, então vamos para a resposta. A resposta é letra E, o desenvolvimento tecnológico industrial, né? Seguido do processo de higienizar a cidade, né? A partir do momento que se observa, se experimenta, se vê que o motivo de muitas doenças se traz, principalmente para a questão de as coisas serem sujas, de não haver uma higiene básica de limpeza das casas, dos utensílios domésticos, das mãos. E assim, isso tudo, a partir dessa observação de que doenças são precravidas através de uma higiene, começa então a se levar mais para a questão de higiene para as pessoas, para as pessoas comuns. E com a queda das doenças, essa maior observação de como se controlar as doenças, a partir disso, então vai se ver um crescimento urbano e populacional na Europa. Não só na Europa, mas também nos outros países que seguiam. Então a gente vai ver um desenvolvimento tecnológico industrial a partir do século XVI e XVII porque a ciência está se desenvolvendo. Uma outra questão, então. Destaque-se como resultado das descobertas, agora já não é um outro conteúdo. Destaque-se como resultado das descobertas e da expansão luz espanhola nos tempos modernos a Diminuição do comércio entre a Europa e o Novo Mundo com a hegemonia do mar Mediterrâneo. Lembrando que hegemonia é tipo a liderança, por assim dizer. O mar Mediterrâneo como liderando o comércio. Letra B. Formação de novos impérios na África e na Ásia com ampliação do comércio entre os dois continentes. Letra C. A defesa das culturas nativas das Américas pelo clero e pelo Estado. Letra D. A abertura de uma nova era de navegação e comércio, não mais concentrada no Mediterrâneo e sim no Oceano Atlântico. E letra E. Preservação da autonomia política das nações conquistadas, a exemplo do México e do Peru. Então, gente, como expansão marítima dos impérios portugueses e espanhóis, a gente via uma preservação da autonomia política das nações conquistadas, a gente via México e Peru independentes, autônomos, quando os europeus chegaram aqui, como diz a letra E. Aí, gente. E aí? Ou a gente vê que o clero, como diz a letra C, o clero defendeu que as culturas nativas das Américas continuassem, que fossem protegidas. O clero protegeu isso? O clero, a igreja católica protegeu essas culturas? Vocês lembram que a gente viu lá jesuítas no Brasil, na América? Não estão querendo participar. Vamos ver a resposta. Letra D, né, gente? A gente vai ver, então, na expansão marítica que não só a Espanha e Portugal participaram, né, mas foram os principais países. a gente vai ver, então, uma rota de comércio acontecendo no Oceano Atlântico, né? O Mar Mediterrâneo que, durante a Idade Média, mas principalmente durante a Idade Antiga, era a maior rota marítima, né, de navegação comercial. O Mediterrâneo, então, vai ficar mais para trás, principalmente por questões onde o Islã, que é o norte da África e o Oriente Médio, ali já vão estar mais fechados em comércio com a Europa. E a Europa, então, vai começar a criar uma nova rota de comércio no Atlântico, né? E essa rota vai tanto para as Américas, né? América do Norte, América do Sul, América Central, mas também, né, vai ter a rota lá do Vasco da Gama que vai contornar toda a África, né, para chegar nas Índias. Então, o Oceano Atlântico vai se tornar, né, a principal rota comercial nesse momento de idade moderna. Vamos mais uma questão agora, então, sobre os Estados Nacionais. No processo de formação dos Estados Nacionais da França e da Inglaterra, podem ser identificados os seguintes aspectos. Letra A, o fortalecimento do poder da nobreza e o retardamento da formação do Estado Moderno. Letra B, a ampliação da dependência do rei em relação às senhoras feudais e à igreja. Letra C, desagregação do feudalismo e centralização política. Letra D, diminuição do poder real e crise do capitalismo comercial. E letra E, enfraquecimento da burguesia e equilíbrio entre igreja, desculpa, e equilíbrio entre Estado e igreja. E aí, gente? Gente, dêem só um oi só para saber o que vocês estão aí. Eu vou falando um pouco sobre a questão. Aí, está digitando. Aí, tem gente. Acho que só estava eu e o Marcelo aqui. Tá, ó, vamos ver. Aqui está pedindo características da formação dos Estados Nacionais, Considerando França e Inglaterra. Quando surgem, então, esses Estados Nacionais, já na Idade Moderna, a gente vai ver, então, um fortalecimento do poder da nobreza, como diz a letra A, e um retardamento da formação do Estado Moderno? Não, né? A gente não vai ver. A gente vai ver justamente ao contrário, né? A gente vai ver um fortalecimento do poder da nobreza, com certeza, mas, na verdade, um fortalecimento ainda maior do poder da burguesia, né? A nobreza vai continuar no poder, ter uma rival, e vão ter, então, não um retardamento, e sim um avanço da formação dos Estados Modernos, né? Os Estados Modernos, esse que a gente vai conhecer como República, mais pra frente, como Estados-nações. A letra B vai dizer, então, que é uma característica, né? Do processo de formação dos Estados, a ampliação da dependência do rei em relação aos senhores feudais e à igreja. Na verdade, é justamente ao contrário, né? Essa dependência do rei com os senhores feudais e à igreja era na Idade Média. Na Idade Moderna, vai ser o rei independente dos seus vassalos, né? Dos seus seguidores, e se tornando mais autoritário e mais dependente, né? Inclusive sobre a igreja, né? Inclusive vai ter reis que vão confrontar a igreja católica, né? Como alguns reis franceses fizeram. E o próprio rei lá na Inglaterra vai fazer, né? Criando uma nova religião. A partir do momento que o papa da igreja católica não permite que ele se divorcie, ele vai confrontar o rei católico, a igreja católica, e vai criar uma nova religião, a igreja americana, pra poder se separar, pra poder ter um divórcio. Mas seguindo, né? Boa parte dos mesmos dogmas da igreja católica de Roma. Vamos ver a resposta certa, gente. É a letra C. A desagregação do feudalismo, né? A gente vai ver, então, como os estados nacionais se formando, a gente vai ver, então, o feudalismo deixando praticamente de existir na Europa ocidental. E vamos ver, então, uma centralização política acontecendo, né? A gente vê como uma principal característica do feudalismo a descentralização, né? Onde cada feudo conseguia se governar e não necessariamente existia uma unificação, né? Uma centralização política. Agora, a gente vai ver, então, grandes reis, né? Emergindo na Europa, principalmente na França, na Inglaterra, onde eles vão dominar grandes extensões de terra e apenas uma figura, né? Uma figura do rei principal que vai ser o manda-chuva, né? E não mais como era na Idade Média, onde existiam vários senhores comandando seus pequenos feudos num grande, vasto território que poderia, sim, ser governado por um rei, mas esse rei era quase como figurativo, né? A gente via lá que as principais questões eram resolvidas dentro daqueles feudos mesmo. No máximo, tinha um ou outro palpite da Igreja Católica que, nesse período de Idade Média, em vários momentos, chegou a ter mais poder que os reis locais. Outra questão, então, continuando sobre expansão marítima. Entre as principais consequências da expansão marítima. Então, os principais efeitos, né? Que teve com a expansão marítima. Encontramos, exceto, né? Então, vai ter quatro questões positivas que vão estar certas e uma vai estar errada. Letra A. Cicula o exceto, gente. Circula bem. É, circula bem, porque esse aqui é bem pegar ratão, gente. Está bem no cantinho. Encontramos exceto. Então, só uma coisa que a gente não vai encontrar como consequência. O resto vai ser consequência. Letra A. O descobrimento de metais preciosos do novo mundo e a aceleração da acumulação capitalista. Letra B. A descoberta de novos mercados, fornecedores de matérias-primas e consumidores de produtos industrializados. Letra C. A mudança do eixo econômico europeu do mar Mediterrâneo para os oceanos atlânticos e índios. Letra D. A formação dos impérios coloniais vinculados ao sistema colonial tradicional e o processo de europeização do mundo. E letra E. o renascimento da descrevidão em bases capitalistas e o desenvolvimento do mercantilismo. E aí, o que vocês acham que não foi uma consequência da expansão marítima europeia? A letra A está dizendo que houve descoberta de metais preciosos e houve uma... Essa aqui é uma... Ela é bem chatinha. É. Mas vocês conseguem recordar que na expansão marítima houve, de fato, um descobrimento de metais preciosos no Novo Mundo, né? Levando em conta que o Novo Mundo é o que eles chamam a América, né? O continente americano. E a partir desse descobrimento dos metais preciosos vai haver uma acumulação, né? De bens, de capital. Então, a letra A, a uma vera, está correta. E para vocês, vamos falando no chat. Por favor, participem. Vai haver uma descoberta de novos mercados, fornecedores de matéria firme e consumidores de produtos industrializados? Vai, né? Então, vão ser... descobrir novos lugares, né? Novos mercados para poder se vender e para poder comprar. Vão haver novos fornecedores de matéria firme e vão haver consumidores de produtos industrializados. Aqui, a gente não está falando de produtos industrializados, né? Como a gente vê hoje uma latinha de sardinha. A gente está falando aqui de produtos que tiveram pelo mínimo de uma indústria super, super arcaica, né? Super antiga. Onde... Pode falar, Martão. Não, eu acho... Eu marcaria essa. A B? A B, porque não tem consumidores de produtos industrializados. É. Era isso que eu queria deixar com eles, ó. Foi na frente. Porque é a única... Todas as alternativas parecem perfeitas. Exato, ó. Houve, né, de fato, uma mudança no mar Mediterrâneo para o Atlântico, né? Como a gente falou antes na questão anterior. Houve uma formação dos impérios coloniais, né? A gente vai chamar, então, um dos impérios espanhóis com sedes aqui na América, assim como o Império Português, né? Vai ter essa colônia aqui no Brasil. E vai haver, né? Um renascimento da escravidão com base no capitalismo, né? E no sentido de se explorar e se desenvolver o mercantilismo. Então, a única questão errada vai ser a letra B com a palavra industrializados, né? Porque a descoberta de novos mercados e o fornecimento de matéria de experimentos vai encontrar. Perfeito. Um pouquinho que é a garretão, assim. É. Oveste, gente, 2011. Quando a expansão comercial europeia ganhou os oceanos a partir do século XV, rapidamente o mundo conheceu um fenômeno até então inédito. Populações que jamais tinham tido qualquer contato uma com as outras passaram a se aproximar em diferentes graus. Uma das dimensões dramáticas desses novos contatos foi o choque entre ambientes bacteriológicos estranhos, do qual resultou a mundialização de doenças e, consequentemente, altas taxas de mortalidade em sociedades cujos indivíduos não possuíam anticorpos necessários, né? Para enfrentar tais doenças. Isso ocorreu primeiro entre as populações orientais do continente europeu, letra B, nativas da Oceania, letra C, africanas do Magrebe, letra D, indígenas da América Central e letra E, asiáticas da Indonésia. Quais foram as populações que primeiramente sofreram, então, com essa nova expansão comercial que a gente vai ver a partir da Idade Moderna? A? A orientais do continente europeu? Vou botar a resposta certa. É a letra D, gente. Indígenas da América colonial que vão ser os primeiros, né? Os orientais no continente europeu, eles não vão ser... Eles vão, né? Estar sofrendo ainda os resquícios lá da peste negra, da peste bubônica. No entanto, essa questão de mundialização, né? De onde se tem novas rotas comerciais e se vê o globo... Começa a enxergar o mundo como um globo e não mais um mundo apenas como a Europa e a Ásia e o Mediterrâneo e a África. Começa a se enxergar esse novo continente além de mares, né? Que se, então, começa a se ter essa questão da mundialização das doenças, né? Então, vamos chegar junto com os europeus nas Américas novas bactérias novos antigos vírus, enfim que não existiam aqui nesse continente porque estava isolado desse mundo europeu asiático e vão chegar então nas novas doenças e as pessoas aqui não vão estar preparadas, né? Para essas doenças. O mesmo vai acontecer, gente, tanto que a alternativa ser ela só perde porque na questão de colonização da África na chegada desse contato mais direto dos europeus com os africanos vai se decorrer mais depois da Idade Moderna vai se ocorrer mais no início da Idade Contemporânea quando vai se ocorrer de fato a colonização do continente africano nesse início de Idade Moderna as invasões do continente africano eram mais costeiras eram apenas as costas e era no sentido os europeus praticamente iam lá pegavam seus cativos nas costas africanas e depois iam não existia uma fixidez não se tinha criações de grandes populações europeias no continente africano nesse período vai haver uma grande continência de europeus chegando nas Américas na Europa ainda vão ser poucos no entanto mais pra frente daí sim vai haver mais contatos dos europeus com no centro do continente africano e aí também vai acontecer esses problemas que a gente viu de doenças mas também vai ter a contrapartida de que vão haver doenças que se contrariavam através de insetos através de enfim da circulação no continente africano e vai ser justamente com a revolução industrial onde vai haver um grande desenvolvimento de vacinas etc já no final do século 19 metade do século 19 em diante que daí sim vai acontecer novas colonizações na América onde pelo menos os europeus vão estar protegidos pra poder fazer essa colonização vão ser vacinados mas isso vai ter um momento já após revolução industrial segunda revolução industrial na verdade aqui tem uma questão sobre vamos fazer isso aqui durante a antiguidade e a idade média a África permaneceu relativamente isolada do resto do mundo em 1415 os portugueses conquistaram Celta no norte do continente dando início a exploração de sua costa ocidental aqui então está falando essa questão da exploração mais costeira como a gente estava falando antes acerca da África na época da chegada dos portugueses em Celta é correto afirmar que letra A nesse continente havia a presença de alguns estados organizados como o reino do Congo e exploração de escravos mas não existia uma sociedade escravista letra B assim como em parte da Europa praticava-se a exploração do trabalho serviu que com a presença europeia transformou-se em trabalho escravo letra C a população se concentrava no litoral e o continente não conhecia formas mais elaboradas de organização política daí a denominação de povos primitivos letra D os poucos os poucos os poucos estados organizados pelos bantos encontravam-se no norte e economicamente viviam da exploração de escravos muçulmanos e letra E a escravidão e outras modalidades de trabalho compulsório eram desconhecidas na África e foram introduzidas apenas no século XVI pelos portugueses e pelos espanhóis essa questão é bem bem chatinha vamos já ver a resposta é a letra A é a alternativa correta ela está dizendo que nesse continente havia a presença de alguns estados organizados não só alguns existiam vários estados organizados como a gente também via na América antes da chegada dos portugueses e havia a exploração de escravizados como a gente já via no próprio Egito já existia essa exploração mas não era uma exploração de uma maneira capitalista de uma sociedade escravagista como vai se tornar como era a sociedade europeia nesse período de início de idade moderna então essa questão de uma sociedade escravagista escravista tendo como sua principal fonte de renda ou esse processo de escravatura vai acontecer apenas na Europa na África não existia essa sociedade escravista a letra B ele está dizendo que na Europa praticava situação do trabalho servil e a África começa a fazer isso a partir do seu contato com a Europa isso não não temos fontes que vão nos dizer isso a letra C da população se concentrava no litoral e no continente não conhecia as formas mais elaboradas de organização política na verdade existia a gente já viu na aula com o Lucas em dezembro que essa organização política estatal já existia tanto na costa quanto no interior da África então vamos para a próxima só para não perder mais tempo já é 22 horas só tem mais duas questões sobre o despotismo esclarecido lembrando o despotismo esclarecido é um conteúdo sobre a Idade Moderna é correto afirmar que foi um fenômeno comum a todas as monarquias europeias tendo por característica a utilização dos princípios do iluminismo letra B os despotismo esclarecidos foram os responsáveis pela sustentação e difusão das ideias iluministas elaboradas pelos filósofos da época letra C foi uma tentativa bem intencionada embora fracassada das monarquias europeias no sentido de reformar estruturalmente seus estados letra D foram os burgueses europeus que convenceram os reis a adotar o programa de modernização proposto pelos filósofos iluministas letra E o despotismo esclarecido foi uma tentativa mais ou menos bem sucedida de algumas monarquias de reformarem sem alterá-las as estruturas vigentes e aí gente o despotismo esclarecido foi um fenômeno comum em outras monarquias aconteceu o despotismo em todas as monarquias lembrem lá da nossa aula não não foi ele desistiu em algumas nem todas as monarquias do período chegaram a abraçar lembrando que quem era o despotismo esclarecido o despotismo esclarecido é aquele governante aquele rei que vai adotar esses ideais desses filósofos iluministas da época então aqui a letra B está dizendo que os despotismo esclarecidos foram os responsáveis por sustentar e difundir as ideias iluministas sendo que não quem foi responsável por sustentar essas ideias foram os filósofos da época os dez pessoas apenas compraram essas ideias atenderam essas ideias a letra C está dizendo que foi uma tentativa bem sucedida embora fracassada das monarquias europeias de tentar reformar os seus estados a sua estrutura estatal na verdade aqui está dizendo o que está errado essa tentativa é que foi uma tentativa fracassada ela teve sucesso em certos lugares então não dá para se dizer que foi fracassada a letra D foram os burgueses europeus que convenceram os reis a adotar o programa de modernização quando não na verdade quem convenceu eles foram seus próprios às vezes muito eles mesmos vendo que existia um apelo da população vendo que eles precisavam se readequar às ideias que estavam fazendo no momento para não perderem seus lugares porque já tinham alguns reis que já estavam caindo por não atender as suas demandas da população então não necessariamente vai ser a burguesia que vai convencer a burguesia na maioria das vezes esses filósofos vão ser parte da burguesia mas a burguesia não necessariamente chegava a convencer os reis muitas vezes são os reis mesmos que ficavam com medo e acabavam tomando para si a audação das suas ideias para não perderem o seu poder então o que sobra de fato é a letra E vai ter uma tentativa mais ou menos bem sucedida alguns lugares ela vai ser bem sucedida alguns lugares os reis vão conseguir colocar essas ideias luministas nos seus governos e vai dar certo em outras não necessariamente de algumas monarquias e que vão tentar alterar mudar as estruturas absolutistas seguindo essas ideias luministas aqui então a gente vai ver um pouco dessas ideias luministas que alguns desses destas esclarecidos compraram assumindo seus reinatos a fim de que seja possível abusar de seus poderes o Estado deve organizar de tal modo desculpa o Estado deve ser organizado de tal modo que cada um possa refrear a força do outro essa frase de Montesquieu manifesta que letra A a submissão dos demais poderes do executivo letra B a superioridade do legislativo sobre executivo letra C que o poder absoluto do governante não pode sofrer limitações letra D que a tripartição dos poderes leva ao equilíbrio e à harmonia do Estado e letra E a importância da organização militar para que seu país possa dominar o outro ou seja a frase dizendo que a fim de que seja possível abusar de seus poderes o Estado deve ser organizado de tal modo que um possa refrear o outro quem é esse um e esse outro é um poder refreando o outro poder então a gente não vai ver que um poder vai ser sobreposto sobre o outro então a letra B por exemplo a superioridade do legislativo sobre executivo está errada nenhum poder é maior que o outro a mesma coisa na letra A a submissão dos demais poderes do executivo então é como se os outros poderes fossem submissos ao executivo também não é o que o Montesquieu queria o Montesquieu queria que os três poderes estivessem em equilíbrio ou seja é o que diz a letra D que vai ser essa tripartição entre poder executivo poder desculpa executivo legislativo e judiciário vão ter o mesmo nível de poder equilibrado para o estado poder ser harmônico o que vai também deixar a letra E errada porque o poder militar essa mobilização militar não é nem considerada um poder estrutural nesse estado de Montesquieu ele é apenas uma ferramenta que se usa para diversas proteção enfim certos fatores da sociedade mas que não necessariamente vai governar a sociedade como governa os três outros poderes executivo legislativo e judiciário que a gente viu naquela aula lá em junho que está no YouTube então aqui a resposta letra D acho que é isso acabou não temos mais questões seis minutinhos só exploramos e aí gente muito difícil essas questões quer falar uma coisa Marçal não não deu para refrescar memória gente o que acharam achei que a galera era muito quietinha hoje é bastante estão cansados que bom que deu para refrescar era ideia né gente são questões que caem menos do que idade contemporânea tá a gente já falou isso mas sempre bom porque não são poucas também que caem sobre esses períodos né que a gente viu vários então é importante a gente sempre rever e agradecer a vocês aí pela presença pela participação da minha parte é isso mesmo exato gente essas experiências que a gente viu agora como a Martela falou né vão cair podem cair menos mas a gente tem alguns leves palpites que idade média pelo menos no Enem seja um assunto que apressa um pouco mais porque é algo mais distante é algo que que eles podem querer resgatar no sentido de que as pessoas devam entender ou devam estudar enfim do que porque na idade média apesar de que existe muito preconceito sobre ela ainda assim foi um período onde não existia né o que a gente pode chamar de democracia não existia né liberdades individuais não existia direitos humanos por assim dizer vão ser coisas que vão ser frutos da idade moderna junto com a idade contemporânea né junto com o iluminismo com as revoluções que vão se acontecer principalmente na idade contemporânea né revolução francesa revolução haitiana e assim por diante então quem está organizando esse enem não deve ser pessoas que devam conversar muito com revolução com ideais direitos humanos polêmicos é então vão acho que eu aposto que a idade média deve ser algo que vai cair bastante questões mais polêmicas assim vão tentar fugir um pouco então é isso gente muito obrigado semana que vem segunda-feira terça quinta e sexta vocês vão ter aula de história nos primeiros dias vocês vão ter aula não vai ser só conosco tá vão ser com os professores a gente vai dar também mas junto com os professores na segunda e na terça vocês vão ver idade contemporânea e na quinta e na sexta a gente vai ver Brasil revisão assim Brasil geral e contemporânea geral pra no domingo sem ser nesse no outro vocês estarem se tiver Enem fiquem atentos gente porque a princípio vai ter Enem mas está tendo movimentos até movimentos de parlamentares em Brasília pra caso o Enem seja adiado porque estamos com mais de mil mortes por dia chegamos hoje a 200 mil mortes pelo coronavírus não tá fácil se cuidem muito se podem fazer provas se cuidem muito levem álcool em garrafa transparente mesmo como se fosse água levem proteção se protejam tá e também estudem o quanto vocês conseguirem nesses próximos dias descansem gente um beijo pra vocês beijo semana a gente se vê semana que vem tchau tchau tchau